Olá, minhas amigas. Hoje eu trouxe uma novidade. Eu comprei esse relógio Smart Bracelete. Eu achei legal. Ele tem horas. Tiro aqui mais. Tem isso aqui. Tem tudo isso daqui. Batimento do coração, esporte, mensagem. Não sei se ainda dá pra você pegar e colocar as fotos aqui. O que mais? A hora, a data. Batimento cardíaco. Olha, eu gostei. Levinho. Pra carregar, é só você conectar na qualquer outra aparelha que dê pra encaixar. Você encaixa. E eu gostei. Legal. Pra você usar todos os dias, pra caminhada. E é isso aí, pessoal. Se vocês gostaram, dá uma curtida e até mais. Tchau!